E aí pessoal, quem vai falar do notebook é quem está trazendo mais um vídeo para o canal. Dessa vez eu estou trazendo um tutorial de como baixar e instalar Minecraft Pocket Edition 0.17 no seu Android. Antes de tudo, vou no link que está na descrição do vídeo, que é esse site aqui. Esperem 5 segundos para o AdFly disponibilizar e cliquem em fechar propaganda. Lembrando, nunca, jamais, jamais, nunca, cliquem de AdFly em curta e uso de dinheiro para baixo. Tudo que está aparecendo dali para baixo é anúncio e que se tu clicar eu acho que vai vir vídeos, uma coisa assim. Apenas cliquem em fechar propaganda. Aí vocês cliquem, cliquem neste link e cliquem no download e baixem o seu arquivo. Ao final, quando ele estiver abaixado, vocês vão em seus downloads. Clique em cima dos seus downloads que você fez do Minecraft. E aí vai estar assim, você vai, desce até o final, peraí, e clica em instalar. Não vou instalar porque eu já tenho, né? E... Voltei pessoal, e aqui está o seu Minecraft versão oficial da 0.17. E é isso, espero que vocês tenham gostado, se gostaram deixe seu gostei, se gostaram ainda mais de seus favoritos, compartilhe nas suas redes sociais e para os seus amigos para eles verem. E é isso, falou-se e fui. E aí